Então, hoje nós teremos uma conferência do nosso amigo Pedro Fernandes, também pesquisador do nosso grupo, o Fáusafam. Eu vou fazer uma apresentação geral do Pedro, que é um medievalista, já com uma trajetória consolidada de pesquisa, sobretudo em Pedro Abelardo. O professor Pedro Fernandes leciona na Universidade Federal do Amazonas, mas ele tem uma proximidade intrínseca com o nosso grupo, o Fáusafam, em função de o seu mestrado ter sido feito aqui na casa, sob orientação do professor Carlos Arthur, com uma dissertação intitulada A Intêncio dos Atos Humanos, no escrito T.Y., de Pedro Abelardo. E, já o doutorado, o Pedro Fernandes fez na Universidade Federal de São Carlos, Sob orientação do professor Carlos Eduardo de Oliveira, com uma tese intitulada Intencionalidade, Consciência e Caridade nas Obras Éticas, de Pedro Abelardo. Cuja banca eu tive a honra de fazer parte, e também com a presença do professor Carlos Arthur, Para além disso, entre vários trabalhos, publicações, que eu poderia mencionar, do Pedro Fernandes, eu dou destaque para dois artigos dele, publicados na revista Esquintila, um intitulado O Singular em Abelardo, entre a lógica e a ética, o outro intitulado O Método Dialético e o Sique et Non, de Pedro Abelardo. E referencio também um outro trabalho dele, publicado na revista Dissertatio, intitulado Virtude, Vício e Pecado nas Obras Éticas, de Pedro Abelardo. Bom, isso é uma apresentação muito sintética da trajetória do Pedro Fernandes, é uma honra, Pedro, tê-lo conosco aqui no grupo, eu aproveito para agradecer também a sua colaboração e parceria, não só hoje, mas ao longo das nossas atividades, durante o ano passado, neste... Muito obrigado, que certamente é uma grande alegria tê-lo como parceiro aqui conosco. Eu passo então a palavra para você, Pedro, fique à vontade. Boa tarde a todos, agradeço a generosidade das palavras do colega, professor Luiz Marcos, agradeço também, agradeço também pelo convite de participar desse momento, apresentando um modesto trabalho, uma breve leitura de alguns elementos de minha pesquisa, que vem desde a época do mestrado, e agradeço porque esse convite me oportunizou retomar também um pouco desse trabalho que estava até então de stand-by, digamos assim, por conta de outras atividades que a gente acaba tendo de assumir dentro da universidade, como atividades administrativas e chefia de departamento, também trabalhando e atuando atualmente no programa de mestrado profissional, a gente acaba tendo de abrir um pouco para outras áreas da filosofia, para outras pesquisas, e esse convite me é também muito oportuno nesse momento, porque me fez retomar e rever muita coisa daquilo que eu gosto de trabalhar, que então estava um pouco deixado no segundo plano. Agradeço também ao professor Carlos Arthur, quem me acompanhou durante o mestrado, e também fez parte, como o professor Luiz Marcos disse, da minha banca de doutorado, é alguém por quem eu tenho uma gratidão muito grande, porque teve muita paciência comigo durante todo o processo, e certamente sem essa paciência dele eu não teria chegado e nem teria me sentido estimulado a seguir adiante. E por fim, agradeço todos os demais colegas que estão presentes, é uma plateia, digamos assim, muito qualificada, e o professor Mastir Novaes, entre muitos outros que estão presentes, a colega Edsel, também gostaria de agradecer a Aline, com quem eu tomei parte durante o mestrado, fizemos o mestrado contemporaneamente na PUC, então é uma satisfação muito grande poder revê-los e poder estar junto nesse momento, ainda que nessas condições que nos colocam também numa situação difícil, né, por conta dessa pandemia, e aproveito para me solidarizar com todas as pessoas que perderam algum ente querido, e a situação que nós, pela qual nós passamos aqui em Manaus, eu observo agora que ela se estendeu para todo o país, né, e isso é muito trágico, né, é uma situação muito complicada, é muito difícil seguirmos nesse contexto, mas nós temos aí de evitar os esforços e buscar forças para avançar no nosso trabalho e seguir adiante. Então, feitos esses agradecimentos, a proposta que eu trago para hoje é, então, um trabalho, uma leitura, né, sobre um tema que, de alguma forma, como eu disse, fez parte do meu mestrado, fez parte também do meu doutorado, que tem, então, a seguinte intenção, né, de discutir um pouco, pensar um pouco a temática, os livros penitenciais e a ética de Abelardo, da penitência tarifária à caridade. Então, esse é o tema, eu elaborei um texto, né, e eu vou pedir a permissão de vocês, e a paciência também, para ler esse texto, até porque, desse modo, eu evito ficar me perdendo em digressões, e aí, claro, eu acredito que, ao final, nós poderemos, aí, abrir para uma discussão mais, mais livre, digamos assim, de modo que, daí, eu poderei complementar ou trazer alguns outros elementos que, eventualmente, o texto não tenha dado conta de apresentar. Então, eu pretendo, com esse texto, apresentar algumas considerações acerca dos livros penitenciais, em contraposição à concepção ética de Pedro Abelardo. Para tanto, vou realizar uma breve apresentação sobre alguns elementos desses livros penitenciais, dentre eles, a penitência tarifária. E, no que concerne à ética de Abelardo, eu pretendo destacar a intenção como o único critério para a determinação moral e a caridade como o ápice da ética, observando, ainda, que o despertar da consciência no século XII, conforme menciona Chini, encontra na ética de Abelardo uma forte expressão, rompendo com a ética objetivista e tarifária presente nos penitenciais. Então, esse texto, ele está num contexto, como eu disse, amplo, de pesquisa que vem desde o mestrado e ele reflete também algumas questões que, ao longo desse trajeto, ao longo desse percurso, eu me fazia. Uma delas, por exemplo, é como ler os textos éticos de Abelardo, a partir de quais referências, as fontes, sim, nós sabemos, podemos comentar um pouco sobre elas também, mas qual é o pano de fundo para se ler os textos éticos de Abelardo? Uma das possibilidades, é claro, é tomar o texto a partir dele mesmo, ler o texto da ética como sendo um... ou os textos da ética, na verdade, eu vou mencionar aqui brevemente, mas são basicamente dois textos, um deles intitulado Ética ou Conhece-te-mesmo, e o outro texto, Conferências ou Diálogo entre um filósofo, um judeu e um cristão. Então, uma das perguntas, como eu estava mencionando, é como ler esses textos éticos de Abelardo? Uma das possibilidades seria tomá-los, então, como textos que têm uma completude em si e que poderíamos ler a partir deles mesmos, de forma, portanto, diríamos assim, dogmática, buscando compreender quais são os seus argumentos, quais são as suas teses, o próprio movimento que o Abelardo faz dentro do texto, então, seria uma possibilidade de leitura. A outra possibilidade de leitura seria a de pensar esse texto da ética, ou melhor, esses textos éticos de Abelardo, relacionando-os com outros textos de Abelardo, por exemplo, com os textos de lógica, e buscando entender como é que se dá essa relação entre os textos da lógica de Abelardo e os textos éticos, buscando, talvez, pensar aí, nesse sentido, um sistema filosófico em Abelardo, e qual o papel de cada um desses textos, os éticos, os textos lógicos, os textos teológicos, dentro dessa sistemática de pensamento de Abelardo. Essa seria uma outra possibilidade. E uma terceira possibilidade, digamos assim, de leitura, de interpretação dos textos éticos, seria relacioná-los às questões que nós poderíamos chamar de históricos sociais contemporâneas ao Abelardo. E aí, nesse caso, pensar, por exemplo, os textos da ética com relação às práticas éticas vigentes no século XII. Então, essas três possibilidades de leitura, elas fizeram parte desse percurso, sempre me colocaram dúvidas de qual a melhor forma de ler os textos éticos de Abelardo. E, de algum modo, eu fiz uma opção para esse momento de ler esses textos éticos, tentando trazer um pouco de alguns elementos, de alguns argumentos que o próprio Abelardo apresenta nos textos e, ao mesmo tempo, trazendo também uma comparação, uma relação, buscando estabelecer uma relação desses textos éticos com as questões históricos, sociais, contemporâneas ao Abelardo. Então, em resumo, essas três possibilidades que eu mencionei há pouco, de leitura, de interpretação dos textos éticos, elas não são excludentes, elas podem ser, de alguma forma, trabalhadas em paralelo, digamos assim. Então, nesse sentido, a intenção é um pouco essa, de pensar esses textos éticos, de um lado, abordando alguns elementos que nós diríamos mais específicos do texto, que nós diríamos mais filosóficos do texto, alguns aspectos mais filosóficos, portanto, pensando algumas teses, alguns argumentos do Abelardo no texto ou nos textos éticos e, de outro lado, pensar também essas questões que estão presentes nos textos éticos em paralelo com as questões históricas e sociais da época de Abelardo. Então, essa é um pouco a proposta para esse trabalho desse momento. Muito bem. Então, avançando, eu vou iniciar, portanto, agora uma apresentação breve sobre os livros penitenciais. Os livros penitenciais, Libri Penitenciales ou simplesmente penitenciais, se destacam em razão de sua composição, constituindo-se num gênero literário singular, porque contém elevado realismo na documentação que apresenta e porque oferece grande riqueza de informações. Desse modo, os penitenciais são também a história da moral e dos costumes da civilização, o comportamento humano em sociedade e nas relações mais íntimas, como, por exemplo, a alimentação e a higiene, com um rigor raro e uma linguagem objetiva. Dentre outras funções, os livros penitenciais ou simplesmente os penitenciais eram um meio pelo qual os fiéis reconciliavam-se com a comunidade religiosa, ou seja, a igreja e, de modo particular, a paróquia. De fato, o foco estava na reintegração destes fiéis ao seio da igreja, pois os penitentes não poderiam participar da eucaristia, ou seja, comungar do corpo de Cristo, sem que estivessem purificados os pecados cometidos. No período medieval e, sobretudo, no período em que o uso dos penitenciais foi prática comum, a sociedade conciliava com a igreja, melhor, coincidia com a igreja, a qual era um mundo heterônomo que determinava não somente a relação do indivíduo com a vida após a morte, mas, mais importante que isso, promovia a inscrição do céu na terra. Ou seja, a igreja não era somente a que abria as portas do paraíso aos fiéis, mas era igualmente fundamental para as manifestações e relações espaciais, como, por exemplo, no que se refere às relações espaciais, a própria igreja enquanto templo, o cemitério, a paróquia, o reino cristão, a noção de cristandade, entre outros. As quais foram centros, essas relações espaciais, foram centros de definição da comunidade e fora das quais a sociedade medieval era inconcebível. As realidades de inclusão ou exclusão em suas variantes topológicas são uma importante característica do discurso penitencial medieval que tem como fundamento a noção de igreja como comunidade de fiéis organizados sob uma determinada jurisdição. Nesse contexto, os penitenciais se apresentavam como um instrumento da igreja para aferir adequadamente os pecados dos cristãos durante a confissão. a qual poderia ser solene, pública ou privada. Portanto, os penitenciais alcançaram ampla divulgação em toda a cristandade medieval por ter servido como manual aos que os utilizavam para o trabalho cotidiano. Os livros penitenciais são constituídos por escritos de várias dimensões, desde uma folha única a um opúsculo ou um pequeno tratado nos quais constam as listas de pecados atribuindo a cada um destes uma taxa ou uma tarifa de expiação as quais consistem na maioria dos casos em um número determinado de dias, meses ou mesmo anos de jejum ou ainda em outras obras de piedade e de caridade. Estas listas são muito frequentemente incoerentes e incompletas. Elas variam de um penitencial a outro mas são sempre formuladas como uma fonte casuística. Desse modo, a especificidade do livro penitencial reside na taxação ou tarifação que deve ter sido criada ao que tudo indica nas ilhas britânicas no século VI e introduzido no continente por monges escoceses e anglo-saxões no século VII. Os termos livros penitenciais penitenciais ou apenas penitencial quando se trata de um documento preciso são relativamente recentes como os são igualmente os equivalentes latinos penitentiale liber penitentialis penitentiarius liberus penitentie pois nos manuscritos ou não há nenhum título o documento começa a cânone ou eles são introduzidos por fórmulas indiferenciadas como por exemplo in quipti iudicium uparum ou dictum ou ainda dicta e daí por diante. No que se refere à estrutura de todo penitencial ela se formula de modo geral da seguinte forma se tu fizeste tal pecado ou tu fizeste tal pecado deverás cumprir tal penitência ou expiação aqui eu abro aspas para citar então um exemplo de uma fórmula de um penitencial se alguém mata um homem voluntariamente sete anos de penitência se um inocente dez anos de penitência se um diácono quatorze anos de penitência se um presbítero vinte e um anos de penitência fecho aspas ou de uma maneira mais esquemática do seguinte modo o penitencial se estrutura a tal pecado tal expiação penitencial abro aspas novamente para um outro exemplo cometeste homicídio voluntariamente sem necessidade não contra alguém desprezível mas para satisfação de tua cupidez a fim de tomar para si desse modo os bens quando uma taxa se cometeste quarenta dias de contínuos quarenta dias de contínuos de jejum a pão e água o que comumente chamam carina para os sete anos seguintes fecho aspas então esses dois exemplos são para ilustrar o modo como o penitencial se estrutura as tarifas ou taxas são acompanhadas de listas de comutação ou redenção nos textos são designados pelo verbo redimere ou se redimere as quais não devem ser confundidas com a composição da lei sua correção e o complemento indispensável ao sistema considerando que as tarifas se somam umas às outras à medida que se acumulam os pecados há períodos de jejum que facilmente ultrapassam a duração de uma vida desse modo a comutação tem a função corretiva prática de tornar a pena factível de expiação modificando a tarifa penitencial que é basicamente o jejum porém a comutação o faz dentro do quadro da penitência tarifária ou seja em um contexto religioso de modo que ela se refere a taxação das faltas inscritas nos livros penitenciais sejam quais forem as modalidades a comutação continua a ser uma obra de penitência e como tal tende a reparação espiritual do pecado como exemplo de comutação mencione-se a que consta no segundo título dos cânones hibernenses sob a epígrafe início das comutações abro aspas comutações por sobreposição sem salmos e sem genuflexões ou três quingentésimas genuflexões e sete cânticos fecho aspas a composição legal composítio por sua vez consiste em uma sanção pecuniária minuciosamente calculada seguindo a posição social das pessoas lesadas e a natureza do delito por exemplo assassinato e por extensão qualquer violação da pessoa tais como estupro e o roubo a composição tende principalmente a satisfazer a justiça temporal por meio da oferta de compensação a vítima ou a sua família e assim desse modo evitar reações inspiradas por vingança na prática quando a comutação é estimada em numerário que não é mais do que uma modalidade entre outras diversas apesar de ser a mais comum ela se traduz por uma multa e assim assemelha-se a composítio pois não difere no seu princípio e no efeito que produz como exemplo de composítio mencione-se a encontrada no penitenciale vignane é um penitencial irlandês da segunda metade do século VI abro aspas então para citar essa composítica sobre os leigos se a partir de qualquer um dos seus atos vier a ser convertido ao senhor antes de todo o mal que fez isto é de fornicar e derramar sangue que se penitencie durante três anos e permaneça desarmado salvo o caso de ter tão somente a chibata em sua mão e não permaneça com sua esposa no primeiro ano que se penitencie com pão e água sob medida e não permaneça com sua esposa depois da penitência de três anos deve entregar dinheiro pela redenção de sua alma como fruto da penitência deve entregar dinheiro pela redenção de sua alma como fruto da penitência nas mãos do sacerdote e deve oferecer uma ceia aos servos de Deus e na ceia estará unido e será recebido em comunhão e habitará com sua esposa após a penitência íntegra e perfeita e se assim agradar será recebido no altar fecho aspas desde os tempos antigos a esmola é reconhecida como uma prática absolutória a multa ou sanção numerária forma clássica de expiação reparatória no foro civil acaba por se tornar também a comutação penitencial por excelência uma vez que os penitentes reputassem em jejuar a prática comum era a de comprar a permissão para beber vinho ou para comer carne e portanto para se esquivar do jejum penitencial convertendo a penitência em uma composição financeira em alguns livros penitenciais são conservados os inventários detalhados destas comutações as quais podem ser em forma de doações de terra construções de igreja ou mosteiros os beneficiários são em tese os pobres a igreja e os servos de deus dentre os quais os monges e os confessores outra forma de comutação era a prática de mandar rezar um determinado número de missas em expiação dos pecados tal prática parece ter sido generalizada com a comutação da penitência em dinheiro pois assim em vez de doar diretamente ao confessor certo valor pagava-se pela missa que se mandava celebrar Sir Hilli Vogel apresenta uma lista de equivalência extraída de diferentes penitenciais aos quais agora eu faço menção sete dias de jejum equivaleriam ao pagamento pela celebração de uma missa quatro meses de jejum dez missas nove meses de jejum vinte missas um ano de jejum trinta missas os honorários são indicados por meio de uma tabela de pagamento das missas denominada estipendia missarmo embora houvesse o limite de sete missas diárias para cada sacerdote no caso das missas penitenciais poder-se iam celebrar quantas fossem necessárias o que se tornou motivo de fonte de lucro para os confessores gananciosos assim o que se observa é que essa forma de comutação não eliminou a tendência de mercantilizar as práticas penitenciais pois o confessor ganancioso poderia a seu arbítrio não só celebrar várias missas penitenciais diariamente mas também poderia estabelecer valores outros para cada missa a depender do tipo de pecado fato que encontrará críticas e interdições em alguns concílios dissindos como por exemplo o de York em 1195 que proibiu os confessores de imporem aos leigos comutar a penitência por missas que seriam pagas assim nesse processo evolutivo no qual os libres penitenciais foram sendo substituídos dos dois elementos constitutivos da penitência tarifária ou seja a confissão desculpem dos dois elementos constitutivos da penitência tarifária ex parte penitentes ou seja a confissão detalhada dos pecados e sua taxação proporcional só permaneceu a confissão pois o jejum penitencial foi eliminado ou reduzido a mera palavra res de solo título pelo jogo de comutações a confissão feita ao sacerdote confesse o sacerdote data não é mais como anteriormente uma condição prévia e necessária para a imposição das tarifas previstas mas se torna o ato penitencial por excelência porque é o único ato que o pecador ainda tem de realizar e desse modo torna-se obsoleto um dos axiomas fundamentais que tinha governado toda a instituição penitencial o de que sem expiação antecedente não há reconciliação ou absolvição possível então com esse com essa breve apresentação eu pretendo pretendia que ficasse claro essa prática penitencial bastante comum desde o século 6 pelo menos em toda a medievalidade e que permaneceu por vários séculos atravessando todo o século 12 século em que a Belardo se insere e essa prática então vai evoluindo de forma que cada vez mais a comutação vai assumindo a função da expiação dos pecados do pagamento da pena por assim dizer de forma que portanto o elemento mercantilizador assume um protagonismo na esfera da confissão na esfera do reconhecimento dos pecados e da expiação das penas na sequência então eu pretendo trazer agora algumas questões da ética do Abelardo que me parece dialogam diretamente com essa prática penitencial descrita anteriormente então é nesse contexto de transição do modelo da penitência tarifária para a confissão como obra expiatória por excelência que se inserem as críticas de Abelardo e a tese de que a expiação só pode ser feita por meio do arrependimento da consciência ou seja por algum mecanismo da alma que remeta o indivíduo a avaliar interiormente sua decisão que foi a de desprezar Deus ao consentir no que sabe que não deveria consentir essa expressão desprezar Deus ao consentir no que sabe que não deveria consentir é a definição que Abelardo apresenta de pecado na sua obra ética portanto o pecado é desprezo a Deus desprezo a Deus e consentimento naquilo que se sabe que não deveria consentir seguindo o clássico trabalho de Paul Anciot a teologia do sacramento da penitência no século XII a época em que foi em que veio a lume apresentou certa contribuição com novas pesquisas geralmente na forma de longas passagens de manuscritos até então inacessíveis Anciot situa Abelardo no centro do desenvolvimento da teologia penitencial embora alegasse que a limitação do poder sacerdotal que Abelardo defende fosse contrária à doutrina patrística do início do período medieval com efeito Anciot deixou claro que a compreensão moderna da igreja sobre o sacramento da penitência e sobre o poder do sacerdote não tinha precedentes pré-escolásticos e só foi posta em prática pelos grandes autores do século XIII por conseguinte ele assume a noção de evolução para descrever o ensinamento da igreja nesse sentido no que se refere a moral penitencial para Anciot Abelardo representa a evolução de uma prática que deixou de ser meramente instrumental e exterior para uma prática interior e pessoal em suas obras éticas Abelardo não faz menção direta aos penitenciais muito embora sua concepção moral coloque-se como crítica à prática da tarifação da penitência como se pode depreender da passagem da ética em que trata da penitência infrutuosa criticando a avareza do sacerdote que promete uma avança de segurança e estabelece o preço de um denário por uma missa cinco soldos por uma trintena e para cada hora a canônica e sessenta soldos pelas missas por um ano para o palatino há três coisas na reconciliação do pecador com Deus a saber a penitência a confissão e a satisfação a penitência é a forma pela qual a culpa pode ser espiada ou seja é a dor da alma sobre aquelas coisas em que delinquiu quando alguém se arrepende de ter se excedido em algo com esse gemido e contrissão do coração não permanece o pecado isto é a aversão a Deus ou o consentimento no mal porque a caridade de Deus inspirando tal gemido não admite a culpa por meio desse gemido imediatamente se reconcilia com Deus e se obtém o perdão do pecado porém nem toda penitência é tida como razão suficiente para gerar o fruto do arrependimento há penitências infrutuosas e frutuosas segundo Abelardo a penitência frutuosa é aquela que procede não do temor a Deus mas do amor a ele quando se sente dor por tê-lo ofendido e desprezado porque mais do que justo ele é bom assim o arrependimento frutuoso do pecado é a dor e a contrição da alma decorrentes do amor de Deus decorrentes antes do amor de Deus do que do temor da pena nesse sentido se alguém que deixou esta vida terrena abruptamente com esse gemido da alma sem que tivesse ocasião para realizar a confissão ou a satisfação de modo algum será condenado pois o pecado é perdoado por Deus de modo que este não é merecedor da punição eterna pelos pecados cometidos ao tratar da penitência Abelardo discorre sobre a confissão e a fim de justificar o valor desta prática cita o apóstolo Tiago o qual afirma confessai-vos uns aos outros os nossos pecados e orai uns pelos outros para que vos salveis com efeito muito vale a prece assídua do justo é uma citação essa portanto da carta de Tiago capítulo 5 versículo 16 que está citado por Abelardo no texto da ética após isso Abelardo insere no texto uma dificuldade como que para inaugurar a discussão sobre a possibilidade de se realizar a confissão ao afirmar que há aqueles que só deve que só se deve confessar a Deus mas Abelardo não vê de que vale a confissão junto de Deus que tudo sabe ou que indulgência se poderia obter ao verbalizar a ele os pecados cometidos ao que tudo indica trata-se de uma dificuldade porque na sequência Abelardo apresentará algumas causas pelas quais os penitentes se confessam sobretudo para se salvarem mas também para serem auxiliados com as orações daqueles a quem se confessam ou porque na humildade da confissão grande parte da satisfação se realiza e maior indulgência se obtém no arrependimento assim embora a confissão não seja garantia de arrependimento ela se mostra útil porque por meio desta prática exterior pode-se obter certos benefícios que dizem respeito àquele que peca e reconhece seu pecado a confissão sacerdote por sua vez serve de instrumento para a imposição da satisfação apropriada por meio da qual se pode purgar satisfatoriamente os pecados pois a confissão torna manifesto que foi ocultado embora útil a confissão às vezes pode ser dispensada ou dispensada melhor como foi o caso em que Pedro por vergonha ou receio da confissão deu satisfação antes com o pranto do que com a confissão porém Abelardo faz questão de ressalvar seguindo o comentário de Ambrósio a essa passagem que trata do pranto de Pedro uma passagem que está lá em Lucas 22.6 então Abelardo seguindo o comentário de Ambrósio a essa passagem observa a vergonha observa que nesse caso a vergonha do apóstolo para com a confissão não era uma vergonha por si mesma mas pela igreja que ele talvez soubesse que viria a presidir e que a confissão pública de sua tríplice negação poderia escandalizar assim Pedro teria agido não por soberba mas por previdência além disso pela mesma previdência pode sediar a confissão ou mesmo dispensá-la totalmente se não tiver cometido pecado pois às vezes a confissão mais prejudica do que oferece proveito e não se incorre em culpa e não se incorre em culpa alguma frente a Deus quando de modo algum não se o despreza ao propor que a confissão possa ser dispensada Abelardo novamente indica que a falta ética ou pecado tem como remédio eficaz o arrependimento interior e não uma prática exterior desse modo a falta ética ou pecado e sua remissão mostram-se matérias para o julgamento exclusivamente divino ao passo que a ação em si mesma e a vergonha são matérias para o julgamento humano então observando essas passagens citadas do texto da ética do Abelardo fica claro essa tendência digamos assim ou melhor mais do que tendência essa compreensão de Abelardo acerca de que a questão ética e a própria noção de pecado está diretamente ligada à questão da interioridade a questão da consciência fora da consciência não se pode pensar então a prática penitencial a prática penitencial sob o ponto de vista da sua exterioridade ela se mostra desnecessária inútil e às vezes até prejudicial conforme nós acabamos de comentar aí com relação à confissão porque de fato toda expiação ela deve acontecer na interioridade na consciência porque a consciência é para Abelardo o fórum moral por excelência e aí cabe portanto avançar um pouco nessa discussão porque que a consciência é caracterizada como não só como fórum moral mas como critério exclusivo para se pensar a questão ética a questão moral e consequentemente também essas questões relativas a penitência uma vez que o pecado e seu remédio são interiorizados pode-se supor então que a consciência é o fórum moral por excelência pois nela não só o pecado é cometido como também nela a verdadeira reconciliação com Deus é realizada assim a consciência é o fórum moral por excelência porque nela se dá todo o processo de conhecimento assentimento e consentimento aquilo que deve ser feito por causa de Deus ou aquilo que deve ser afastado por causa dele ou seja o pecado não há nas obras éticas de Abelardo uma discussão precisa e detalhada sobre o que seja a consciência não obstante tal termo está subjacente a toda a discussão ética e sobretudo tal termo está na base da moral da intenção uma vez que para Abelardo não pode haver pecado se não contra a consciência ou seja é por meio da consciência que se pode consentir e intencionar a ofensa e o desprezo por Deus além disso a consciência é de certo modo o que justifica o uso da epígrafe escrito te y que é a epígrafe da obra ética ética ou escrito te y por meio de tal epígrafe Abelardo propõe que cada um inspecione a própria consciência pois se ela nada acusa não há pecado em sentido estrito assim a consciência parece implicar nessa interioridade irredutível na qual ocorre conhecimento da vontade de Deus e a decisão em cumpri-la ou desprezá-la além disso a partir de algumas passagens da ética é possível investigar a noção de consciência o professor Luiz Bacigalubo por exemplo afirma que a crença credulitas é um termo privilegiado para expressar a consciência na análise da culpa que Abelardo realiza na ética tomando a definição de pecado a saber pecado é desprezo é o desprezo a nosso criador e pecar é desprezar o criador isto é não fazer de modo algum por causa dele o que acreditamos dever ser feito por nós em razão dele ou não afastar por causa dele o que cremos dever ser afastado entende por essa expressão pela expressão pode credimos o que acreditamos que devemos fazer por causa dele revela uma prescrição ou seja uma ação possível a qual implica uma representação prévia que se oferece ao juízo que uma vez reconhecido constitui-se num valor normativo assim alguém se torna culpável quando atua ou pretende atuar contra os preceitos nos quais crê e ao fazê-lo despreza Deus portanto a crença é tida como resultado de um processo pelo qual o intelecto apreende primeiro certos dados e em seguida discerne sobre eles julga e pronuncia um imperativo desse modo para agir segundo o imperativo o intelecto deve partir da reflexão na qual o imperativo geral é confrontado com esses dados procedentes de uma determinada conjuntura moral dessa reflexão resulta o reconhecimento do bonum em algum dos atos ou seja por meio de certo arbítrum o bonum é reconhecido e impõe-se imperativamente a sinonimia estabelecida em existimare credere credulitas e fides encontra sua base na própria obra de Abelardo como a existimácio pressupõe o intelectus mas não ao contrário infere-se que só é possível estimar e a sentir a partir da apreensão primeira da notitia o dado primeiro que chega ao intelecto por meio da sensação pelo intelecto desse modo estimar é um ato judicativo que implica na crença enquanto reflexão sobre as notitia e da qual resulta o reconhecimento do bem nessa perspectiva a crença a credulitas não é oposta ao intelectus pois ambas estão na mesma ordem de operação intelectual de apreensão dos dados fornecidos pela sensação diferem porém no fato de que a primeira é judicativa e a segunda é a capacidade de representar mentalmente esses dados porém credulitas não é um termo que Abelardo utiliza explicitamente pois utiliza credere e ao utilizá-lo reserva este termo reserva este uso à discussão moral assim a crença não deve ser entendida como um ver quais são os conteúdos os preceitos que convém fazer por causa de Deus mas antes como aceitar intelectiva e volitivamente que tais preceitos são efetivamente o que se deve fazer em decorrência disso o pecado culpável enquanto ação consciente e voluntária que despreze e ofende Deus pressupõe necessariamente a razão que é a capacidade de discernir com facilidade a razão por sua vez estima o que crê ser a vontade de Deus mas apesar disso consente em fazer o contrário dela desse modo o pecado em sentido estrito implica necessariamente na capacidade racional na consciência tal como se observa na seguinte passagem da ética abro aspas de fato como lembra São Jerônimo e é manifesto pela razão enquanto a alma está na idade infantil carece de pecado portanto estando limpa do pecado como pode estar suja pela imundice do pecado a não ser que o primeiro seja entendido com relação a culpa e este último com relação a pena pois não pode ser culpada de desprezar a Deus porque ainda não percebe pela razão o que deve fazer contudo não é imune a mácula do pecado dos primeiros pais dos quais já contraiu a pena mas não a culpa e sofre a pena do que eles cometeram na culpa fecha aspas ressalte-se que o perceber pela razão que não é outra coisa do que ser capaz de discernir com facilidade os dados recebidos pela sensação e presentes à intelecção é condição prévia para imputação de culpa assim pode-se supor três elementos necessários para o estabelecimento do pecado culpável primeiro os dados da sensação a notícia ou o saber acerca do preceito segundo o assentimento intelectivo ao seu caráter de norma moral que é o fundamento da credulitas terceiro o consentimento consensos em agir contra o que se crê os três elementos portanto implicam no fato de que a consciência é o fórum moral por excelência posto que o que vem após esses elementos como a execução mesmo do ato por exemplo se dão o que vem após esse elemento se dá em âmbito externo a consciência e em nada alterará o caráter da falta moral na sequência eu abordo agora então a questão da intenção e da caridade buscando trazer então a discussão agora acerca da intenção para essa para essa esfera digamos assim de caráter mais teológico ou seja mostrar como é que a ética do Abelardo se vincula pelo menos essa é uma possibilidade de leitura que eu estou trazendo agora como é que a ética do Abelardo se vincula as questões teológicas que ele trabalha também ele tem vários textos várias obras de caráter teológico e por meio da noção de caridade então é que nós podemos pensar a noção ética da intenção a intenção boa que é o critério por excelência moral o critério moral por excelência é a intenção a intenção boa que é sinônimo em alguma medida pelo menos a intenção boa é sinônimo de caridade então seguindo o texto a intenção é o núcleo da moral abelardiana pois ela é ao lado do consentimento o critério para a avaliação do mérito moral porém enquanto critério faz necessário determinar o que é uma intenção boa pois segundo abelardo não basta dizer que se tem uma intenção boa porque parece boa mas antes é necessário que se estime que a intenção agrada a Deus a intenção boa não é decorrente de uma mera impressão subjetiva mas é fruto de uma análise que leva em consideração o critério a vontade divina apesar disso essa análise que abelardo denomina de estimativa é uma opinião ou crença ou credulidade ou fé ou seja é uma afecção da alma que está entre a intelecção e a ciência e a ciência fazendo aqui um breve parênteses essa noção de estimativa como sendo sinônima de crença opinião fé isso está lá no tratado das intelecções do abelardo ele discute esses termos e coloca a estimativa como sendo sinônima equivalente a esses outros conceitos opinião crença fé seguindo então de modo que a avaliação da intenção parece indicar a incapacidade humana de avaliar com exatidão as questões morais o que pode ter levado abelardo a afirmar que somente deus é quem perscruta o consentimento e a intenção ou seja somente deus é quem conhece realmente a intenção que guia as ações assim a intenção é estimada como boa se estiver de acordo com a vontade divina nesse sentido a intenção boa é sinônimo de caridade uma vez existindo a disposição interior para a ação boa e agindo a partir dela tudo o mais é lícito fazer pois como afirma abelardo citando agostinho tenha caridade e faz o que quiseres jossom afirma que tal preceito agostiniano mostra-se um ideal inacessível em sua pureza pois ele significa o dever de fazer com que a alma seja cada vez mais impregnada da caridade que ao se sobrepor a cupidez possibilita os movimentos de uma vontade santificada que traria bons frutos assim embora inacessível em sua pureza a caridade é o critério pelo qual se deve pautar a vivência ética tal como a intenção de agradar a Deus que mesmo não se concretizando em ações conserva a condição de elemento digno de mérito junto a Deus embora Abelardo tenha atribuído Agostinho a frase tenha caridade faz o que quiseres o professor Manfred Svensson afirma que ela não se encontra literalmente na imponência em Agostinho a frase tem a seguinte redação de ligue et code wisfac ama e faz o que quiseres a diferença portanto está no uso dos termos caritas e dilectio Abelardo poderia ter retirado a expressão de duas outras possíveis obras uma poderia ter sido do comentário a primeira epístola de São João ou de uma outra obra de Agostinho do sermão 107 quanto a primeira portanto quanto ao comentário a primeira epístola de São João quanto a primeira obra a passagem na qual consta a expressão de Agostinho tem por discussão central que a bondade das ações dos homens só se distingue se procede da raiz da caridade pois muito se realiza com a aparência de bondade mas não procede de fato da caridade por outro lado muitas ações parecem duras e cruéis mas são levadas a cabo para impor a disciplina sob o ditame da caridade neste contexto é dado o preceito ama e faz o que quiseres se calar cale por amor se gritar grite por amor se corrigir corrija por amor se perdoar perdoe por amor de modo que exista na alma o amor enraizado para que dele brote o bem com relação a outra obra da qual então Abelardo poderia ter extraído a expressão de Agostinho que é o sermão 107 o contexto é um tanto quanto semelhante pois nele a caridade não é comum a bons e maus e por isso é fator decisivo para impedir tudo que poderia proceder do mal assim Agostinho enfatiza que a caridade é sempre doce e por causa dela deve-se amar a todos os homens de todo o coração se os homens amassem aos outros como a si mesmos então não haveria meio pelo qual o pecado pudesse entrar no coração dos homens pois estariam fechadas todas as portas por onde o diabo entraria na alma como se observa o amor se coloca como critério último de modo que mesmo quando se realiza algo que aparentemente é mal como açoitar ainda assim se for por amor então se torna excusável porque é dirigido pelo amor enquanto uma intenção boa ainda o professor Manfred Svensson apresenta duas observações sobre o uso que Abelardo faz da citação de Agostinho primeira observação é a seguinte a ênfase na intenção ou no amor como únicos determinantes da vida moral é na verdade o oposto de um afrouxamento dos costumes sobretudo porque se deve considerar que o sermão 107 é um texto antidonatista que tem por propósito realizar uma recomendação à autoridade política para aplicar a coerção a partir da raiz do amor de modo que Abelardo jamais usaria a citação significando algo como qualquer coisa que se faça com intenção boa está bem segundo segunda observação enquanto Agostinho enfatiza o amor como fator interior determinante Abelardo o faz com a razão apesar disso deve-se considerar a liberdade terminológica em ambos os autores e que Agostinho é quem com maior frequência distingue a intenção e o amor como estando em planos claramente distintos assim a citação tem a caridade faz o que quiseres ocorre no contexto em que Abelardo utiliza um exemplo para contrapor-se a aqueles que se incomodam quando ouvem dizer que a operação do pecado ou a ação do pecado não significa propriamente pecado ou que ela em nada aumenta o pecado Abelardo contesta estes que afirmam que a ação do pecado a operação do pecado não acrescenta nada ao pecado dizendo que estes deveriam se incomodar com a imputação de uma grande pena de satisfação quando não há culpa alguma ou que por vezes deve-se punir aqueles que sabidamente são inocentes segue-se então o exemplo segundo o qual uma mulher pobre que tem uma criancinha lactante e que não possuindo roupas suficientes põe a criancinha junto a si de modo a aquecê-la com as suas próprias vestimentas por fim movida de misericórdia pela criancinha a mãe sufoca essa criança que a abraça com imenso amor então nesse contexto ocorre no texto da ética no texto da ética de Abelardo a citação tenha caridade faz o que quiseres citação que encerra portanto a discussão na esfera da intenção e abre a discussão na esfera da punição que Abelardo entende como necessária para que essa mulher e outras se tornem mais cautelosas em tais situações como também acontece que às vezes alguém é acusado junto a um juiz por seus inimigos e a pena nem é imposta ainda que o juiz saiba de sua inocência considerando então a primeira observação citada anteriormente do professor Manfred Svensson observa-se que o uso que Abelardo faz a citação de Agostinho é equivalente ao sentido contido no sermão 107 que implica em recomendar a autoridade jurídica para que julgue partindo da raiz do amor ou seja para que não ignore a intenção do agente na realização da ação ainda que seja necessário impor a pena a recomendação contida na citação tenha caridade e faz o que quiseres é dirigida antes a quem cabe o papel de julgar do que a quem praticou a ação assim trata-se de uma recomendação para que o juiz não esqueça que a punição imposta limita-se à exterioridade pois a intenção que animou a ação é conhecida somente de Deus em outra passagem da ética a equivalência entre intenção e amor ou caridade como critérios determinantes da moralidade é ainda mais evidente trata-se da seguinte passagem abro aspas o que também o bem-aventurado Agostinho com diligente consideração reduzindo todo preceito ou proibição antes a caridade ou a cupidez que a obra disse a lei não preceitua nada além da caridade e não proíbe nada além da cupidez fecho aspas aqui então Abelardo estaria citando Agostinho na doutrina cristã na passagem 310 o tema em questão é quanto a chamar de transgressor não aquele que faz o que é proibido mas o que consente no que consta seja proibido ou seja trata-se da distinção entre a execução da obra proibida e o consentimento na execução da obra proibida o contexto do qual é extraída a citação de Agostinho diz respeito às dificuldades encontradas nas escrituras que devem ser eliminadas e fala especificamente ao reconhecimento das expressões com sentido próprio figurado de modo a não tomar uma pela outra pois tudo que na escritura não pudesse referir ao sentido próprio nem a honestidade dos costumes nem a verdade da fé deve ser entendido em sentido figurado Abelardo poderia encontrar muitos outros textos que melhor se ajustariam ao que ele pretendia pois o texto agostiniano do qual retira a citação parece sugerir que há certos tipos de inclinações ou desejos que são pecado e que portanto este não se encontra somente no consentimento ainda Abelardo cita Agostinho dizendo que a lei só preceitua a caridade a qual é contraposta às obras mas o que interessa Agostinho no parágrafo em questão não é uma oposição entre a caridade e as obras em geral mas o apego aos costumes locais como norma de conduta assim enquanto Abelardo afirma que a lei se reduz ao amor Agostinho afirma que devemos ser conduzidos ao amor para dar nova forma às obras a partir de uma perspectiva mais rica do que o mero costume ainda que Abelardo pudesse ter se valido de outras fontes agostinianas e ainda que essas outras pudessem melhor se ajustar ao propósito do texto da ética a citação agostiniana parece ter sido inserida para marcar que não se deve considerar a lei humana ou os costumes ao chamar alguém de transmissor pois estes não são critérios para o julgamento moral a única lei que é critério é a lei revelada a escritura que é resumida no amor assim o preceito negativo não preceitua nada além da caridade não proíbe nada além da cupidez não é um preceito em sentido pleno mas uma consequência natural daquele que age movido pela caridade assim a caridade torna-se um conceito chave na teoria moral belardiana porque além de ser a tradução da intenção da intenção boa em obra boa possui uma relação estreita com os conceitos de intentio consensos e consciência pois a caridade é o meio pelo qual o homem se autodetermina ou seja por sua capacidade racional a caridade pode se tornar a motivação de sua ação nesse sentido o fundamento da prescrição da caridade é sempre o conhecimento racional do fato de que a ação desejada de uma lei a ação desejada de uma tal maneira é objetivamente boa este conhecimento se efetua por intermédio da vontade de Deus porém este não é o fundamento último da decisão da ação humana mas antes a bondade que o homem reconhece em realizar a vontade de Deus na outra obra ética de Abelardo na obra conferências ou diálogo entre um filósofo judeu e cristão observa-se que a caridade também é equiparada à intenção enquanto critério ético como na passagem em que Abelardo por meio do filósofo afirma que há aqueles que julgam mais os defeitos mais os efeitos das obras do que a qualidade da moralidade da obra remunerando a partir do que vem realizado exteriormente pela afirmação pela citação seguinte o filósofo parece aproximar seu pensamento do pensamento do cristão acerca da caridade abro aspas então para citar uma passagem da obra diálogo entre um filósofo judeu e um cristão diz o filósofo de fato a partir dessa sentença não julgo que vós estejais longe disso se considerais cuidadosamente vosso ensinamento pois como sustenta o vosso maior filósofo Agostinho por um único nome a caridade compreende todas as virtudes e só ela como ele mesmo diz distingue os filhos de Deus dos filhos do diabo com razão comenta em apoio a isso onde há caridade o que poderia faltar mas onde não há caridade o que pode ser proveitoso a plenitude da lei é o amor fecho aspas o contexto dessa citação é o da oposição entre as obras e a qualidade moral das obras ou seja entre as obras e a intenção Agostinho é citado como autoridade pelo próprio filósofo o que implica o filósofo do diálogo o personagem do diálogo o que implica que as duas tradições concordam em que as obras não podem em que as obras humanas não podem ser tomadas como critério para julgamento moral além disso observa-se que a caridade compreende todas as virtudes por fim a caridade é estabelecida como critério único e suficiente para a ação moral pois ela é a plenitude da lei a citação de Agostinho nesse trecho do texto da ética é extraída do tratado tratado sobre o evangelho de João nos quais após afirmar que o número 40 representa certa perfeição das obras boas que se exercitam sobretudo na abstinência da cupidez mundana Agostinho cita o apóstolo Paulo segundo o qual a plenitude da lei é a caridade que nasce por meio da graça de Deus mediante o Espírito Santo pois não se ateria por si mesmo como produto do esforço pessoal uma vez que é dom de Deus assim a caridade cumpre a lei ou seja a caridade é a perfeição da lei o ato de caridade expressa a intenção capaz de suscitar não só o que é moralmente bom mas também de incitar a ação justa de modo que quem ama com verdadeira caridade compreende verdadeiramente a vontade de Deus assim amar não significa somente agir em conformidade com uma intenção boa mas também compreender adequadamente a vontade de Deus por conseguinte o ideal ético de Abelardo é a concordância total da retidão do bem subjetivo com a retidão objetiva da ação isso corresponde a meta de qualquer agente moral de ter a intenção de não somente fazer algo bom mas também algo justo então para concluir a leitura e a interpretação aqui assumidas permitem afirmar que enquanto os livros penitenciais adotavam a prática da penitência tarifária comutando a penitência pelo pagamento de estipêndias a ética de Abelardo por sua vez tem na intenção do agente o critério único para a avaliação moral a intenção por sua vez para ser boa não basta que seja subjetivamente presumida como tal mas antes requer que se estime boa a partir da vontade divina assim a intenção a intenção boa tem na caridade sua fonte pois a caridade é a soma de todas as virtudes e sem a caridade não é possível que se tenha uma intenção boa ou seja a caridade é o preceito ético por excelência a ética de Abelardo é uma crítica ácida e contumaz a simonia praticada largamente no século XII ao mesmo tempo em que é uma proposta para que todo cristão se volte para o cerne da mensagem cristã assim a interpretação aqui adotada permite que se contradiga as críticas feitas à ética de Abelardo de que tal ética estaria fundamentada em um certo subjetivismo porque a intenção do agente é o critério exclusivo para a determinação da moralidade antes ao contrário ao contrapor-se às práticas da penitência tarifária ao determinar que só Deus conhece as intenções e ao estabelecer uma ética alicerçada na esfera ou no campo teológico Abelardo não permite que a moralidade seja passível da determinação pecuniária que possibilitaria que alguns sujeitos porque dotados de mais e melhores condições financeiras poderiam alcançar uma moralidade por meio do pagamento de indulgências em detrimento de outros indivíduos que não gozam de tal condição ainda não se trata de um subjetivismo porque a intenção não é objeto do julgamento do tribunal humano mas a intenção é conhecida e julgada somente pela onisciência divina era isso obrigado muito obrigado Pedro parabéns pela brilhante conferência muito clara acho que podemos abrir para debate estejam à vontade para fazer questões comentários nós temos um tempo um pouco tranquilo em geral o nosso teto é às 18 horas então acho que a gente pode conversar um pouco o Luiz dá para ouvir aí estamos ouvindo primeiro também para me isol o tempo que o palestra que nos ofereceu brilhante e clara como você falou o filho avalial que eu vou perguntar isso que Abelardo diz e que os penitenciários livros penitenciários também diziam qual é o público que é atingido por essa por essas doutrinas por essas propostas qual é essa discussão ou essas propostas se elegiam a quem deu para entender sim acredito que sim professor eu penso que de um modo acho que dá para pensar em dois públicos um público geral que seriam todos os fiéis leigos os cristãos acho que em alguma medida se dirige a eles também mas me parece que no primeiro momento acho que o público mais específico é mesmo o público que está mais próximo digamos assim da realidade do Abelardo ou seja os monges Abelardo foi monge também esteve durante um tempo sobretudo após o episódio com a Heloísa ele se dedica a vida monástica então inclusive é uma das questões a quem se dirige o texto da ética de Abelardo ele mesmo não dirigiu o texto em quem não destinou não tem um destinatário específico pelo menos Abelardo não traz isso no texto mas considerando o contexto em que ele escreve o texto em 1140 aproximadamente já faz parte do contexto em que Abelardo está vivendo em mosteiros ele não vive em um mosteiro só mas em mais de um mas faz parte desse contexto em que ele está vivendo em mosteiros e pela crítica que ele faz a prática simoníaca me parece que também poderíamos abrir o destinatário não só o monges mas o clero que tem tais práticas o que pratica a simonia então acho que poderíamos pensar como o público alvo o destinatário da obra e dessas reflexões sobretudo esse público os monges e o clero que pratica a simonia muito obrigado obrigado oi Pedro boa tarde adorei a sua conferência a sua palestra é interessante porque às vezes a gente não tem tempo de se encontrar acho que a última vez que a gente se encontrou e falou um pouco de Abelardo foi naquela POF em 2010 quase nos retiraram da sala inclusive porque a gente começou a conversar no meio da apresentação eu gostei de você apresentar um pouco dessas questões da penitência da ética porque realmente é um assunto que a gente vê como norteador quando você coloca a questão da intenção mas aí me chamou atenção algumas coisas que me lembraram o texto da ética que só na ética ele fala sobre isso e as teologias que também de certa forma se a gente for pensar também podemos trabalhar com questões éticas que ele vai trazer alguns temas que fazem um intercâmbio filosófico como a teologia cristiana Escolário e Assumibone as três teologias da Abelardo a palavra pelo menos penitência e consciência praticamente não aparecem e aparece alguma coisa na ética se não me engano são dois pequenos capítulos sobre penitência e um sobre consciência isso me chamou bastante atenção porque se isso é norteador se a gente está pensando nessa o que a gente conhece hoje como moral da intenção dentro da ética e pensando na figura do indivíduo quem é esse indivíduo então que é capaz de avaliar que é capaz de intencionar que é capaz de consentir não é trabalhado isso me chamou bastante atenção nos trabalhos nas obras do Abelardo em geral porque ele começa falando do indivíduo lá no problema dos universais quando ele trata da ideia de individual universal quando ele vai fazer esse contraposto depois ele ele vai transpor nessa questão do que é individual para o indivíduo então na ética então não sei se você tem alguma coisa para comentar a respeito disso o que você achou nesse trabalho que você está percorrendo já faz alguns anos se você tem alguma alguma coisa assim de pesquisa em relação a isso ou achou algum caminho em Abelardo então Edson obrigado pela pergunta de fato nós precisamos ter mais tempo para discutir e conversar mais sobre essas pesquisas isso seria fundamental de fato no texto da ética eu sinto essa lacuna de uma discussão mais ampla mais aprofundada acerca das noções de consciência da noção de indivíduo e por que não até embora isso seja muito polêmico e seria anacrônico mas talvez até a questão do sujeito eu digo anacrônico porque isso é uma discussão muito forte e presente na modernidade a partir do 17 sobretudo então não dá para esperar que isso apareça de fato em Abelardo mas a discussão acerca da consciência e do indivíduo eu penso que ela poderia ter sido melhor pontuada digamos assim explorada pelo Abelardo e a ética assim como o diálogo também o diálogo entre o filósofo judeu e o cristão também não dá conta de discutir isso fica essa lacuna e o que nós temos que você conhece também eu acho que conhece bastante o que nós temos como referência para isso é o texto do Marie-Dominique Chenin o Despertar da Consciência em que ele traz o Abelardo como o primeiro moderno o Abelardo como sendo aquele que defende o direito da consciência errônea e o Padre Chenin faz ali uma defesa bastante interessante da filosofia e da ética do Abelardo porém há que se dar um desconto digamos assim e parece que há ali uma tentativa também de reabilitar os filósofos medievais no contexto em que o Padre Chenin escreve de reabilitar a filosofia medieval como um todo e a filosofia cristã sobretudo então talvez ali haja um certo exagero talvez mas de todo modo é uma referência é um texto interessante que tem claro tem excelente contribuição para além disso daí as pesquisas talvez você também talvez não certamente você conhece o professor Bassigalupo alguns textos dele que trabalha as questões éticas do Abelardo e nessa apresentação que eu fazia há pouco o professor Bassigalupo sugere que o termo credul possa indicar portanto o code credimus possa indicar essa noção de consciência e consequentemente também uma noção de um indivíduo consciente capaz de avaliar as suas ações de estimar as suas ações o texto tratado as interações também não dá margem para a gente trabalhar de forma como é que eu diria de forma mais mais apropriada esses elementos não é suficiente e aí fica como desafio fazer essa conexão entre a noção de indivíduo e a noção de intencionalidade eu me lembro da dissertação do professor José Carlos que é da década de 1990 é um texto bastante interessante e que eu li já durante o mestrado inclusive e que o professor José Carlos apresenta ali uma possibilidade de como é que eu diria de vincular talvez ou de ler como pano de fundo de trazer a lógica para ler a ética ou ler a ética tendo como pano de fundo a lógica a partir da noção de indivíduo de singular que o apelardo obviamente trabalha nas obras lógicas acho que é uma proposta interessante mas além do texto do professor José Carlos eu desconheço algum outro texto que traga essa proposta há outras propostas e se pensar o texto da ética do abelardo como eu havia mencionado lá no início da fala a partir dele mesmo como sendo um texto completo mas aí a gente observa essas lacunas com relação a noção de consciência com relação a noção de indivíduo que o texto da ética e o texto do diálogo também não dão conta de abordar e essa outra possibilidade de ler as obras éticas a partir das obras teológicas isso é a partir no sentido de uma como é que eu posso dizer um pano de fundo como uma referência para se pensar a questão ética ou pensar as questões éticas em abelardo no contexto das questões teológicas no contexto da discussão teológica e não daria para pensar as questões éticas portanto fora desse contexto teológico e nem talvez fosse o caso de pensar as questões éticas tendo como pano de fundo por assim dizer as questões lógicas então são essas as referências que eu tenho não sei se eu teria condições de avançar nisso não acho que não porque falta de fato eu concordo contigo esses elementos essa discussão melhor dizendo desses elementos desses termos consciência indivíduo entre outros elas ficam muito subentendidas mas não há uma exposição mais detalhada mais aprofundada aliás como é que você leu essas questões éticas você tomou o texto no seu doutorado como é que se fez isso você leu a partir do texto mesmo buscando ali as teses digamos os argumentos o movimento do próprio raciocínio que o Abelardo faz no texto ou você procurou traçar algum paralelo digamos alguma relação com algum outro texto do Abelardo eu acabei optando por usar a ética mesmo que é o texto eu acho que é o texto base do Abelardo também usei eu acho que foi os comentários da epístola aos romanos que ele também traz algumas questões mas eu fui para teologia eu não tive como como fugir e eu peguei mais a teologia escolar que é a terceira teologia do Abelardo que é uma teologia mais madura já que ele trabalha alguns preceitos cristãos e me chamou bastante atenção dele falar o que é um sacramento o que é uma homilia o que é um sermão essas coisas que é do campo mesmo da teologia mas não falar de penitência mas não falar desse diálogo com com a pessoa e o sacerdote então isso nas três teologias não se menciona a penitência praticamente e na escola se não me engano só duas passagens bem curtinhas mas que é a mesma coisa da ética que não muda nada aí eu fiquei pensando se de repente ele usa outra palavra para se referir a penitência e a consciência também no caso se de repente ele utiliza outra palavra porque não fica uma coisa assim sabe incomodando como é que pode um teólogo no caso não ter tratado disso provavelmente ele tratou mas a gente talvez não esteja sabendo fazer essa leitura não sei e você trazer isso me chamou bastante atenção eu gostei muito porque já era algo que tinha me incomodado lá no na época do doutorado daí fui também por essa via do Augustinho que você você também trabalha agora eu já eu já desisti um pouco de tentar fazer essa relação no momento ficar só com o Augustinho para depois talvez retomar ver esse Abelardo leitor do Augustinho mas e quando você começou então a sua apresentação e fazer essa ponte eu achei muito interessante porque eu acho que aí Pedro tem eu acho que muita pesquisa tem muita coisa para você para você trabalhar né e acho que está faltando mesmo a gente conversar ter mais diálogos aí sinto falta na pergunta que eu tinha Fico antes na Pê do Céu por que Abelardo não fala da penitência nas obras teológicas não sei eu estou estou só elucubrando a obrigação de se confessar pelo menos uma vez por ano é do do Conselho de Latrão que é da época de São Tomás quer dizer do século seguinte foi no primeiro Conselho de Latrão que digamos assim se determinou que todo cristão deveria se confessar uma vez por ano e comungar né então por que que o Conselho de Latrão fez essa determinação bom eu imagino que ninguém faz uma determinação se as coisas tomam tudo bem né devia o cara devia as pessoas as pessoas deviam passar a vida inteira sem se confessar nenhuma vez sem comungar né assistiam a missa assistiam né só né ao pé da letra porque não deviam entender nada daquilo que o padre estava fazendo né então será que essa supondo assim uma prática muito rarefeita né do sacramento da penitência isso não não teria contribuído para que não fosse muito falado quer dizer esses penitenciários isso devia ser isso era sem dúvida né muito mais para os confessores do que para aqueles que confessavam não sei se dá para entender a pergunta eu estou querendo dizer que é por detrás digamos assim dessa ausência de um tratamento mais explícito da penitência nas obras teológicas seria isso teria teria como ponto de fundo uma prática muito muito excepcional né muito rara né da própria penitência ou não é professor interessante a questão acho que não sei se eu tenho condições de responder porque de fato faltam esses elementos né para a gente poder estabelecer um pouco mais de assertividade mesmo né o que justificaria por exemplo primeiro o fato de que Abelardo praticamente não discute a penitência nas obras teológicas o que de fato é muito estranho né é lá que ele deveria se debruçar sobre o tema né com muito mais detalhe e avançar sobre isso e praticamente como a Edson disse né o que faz é o mesmo que está na ética né quase que a mesma coisa que está na ética está nas teologias sobretudo o escolar no que se refere à penitência o que o senhor tem razão acho que isso dá margem para pensar bom então é porque a penitência não era uma prática né comum né a confissão sobretudo não era uma prática comum naquele contexto né mas eu também não sei se dá para afirmar que não era uma prática comum né porque e aí a necessidade né que se estabeleceu no Conselho de Latrão de que ao menos uma vez por ano se devesse se confessar a obrigação do cristão menos uma vez por ano se confessar conforme então o Conselho de Latrão que a ou seja a imposição teria surgido de uma carência né de uma de uma ausência da prática né de uma carência dessa prática acho que é uma interpretação muito razoável acho que é bastante interessante mas eu não sei eu penso que a gente precisaria talvez pesquisar um pouco né para além dos textos do Abelardo daí por exemplo a reforma de Graciano né que está no século XII né como é que ele faz essa reforma com relação a questão da penitência ver se lá nós teríamos mais elementos né para fundamentar isso né eu acho que é um caminho né uma possibilidade mas eu ainda acho que o senhor não diz nada a respeito infelizmente eu não li os livros do senhor né mas ele era um especialista nessa na história da penitência né ele não diz nada a respeito não bom eu também não li todo o texto né a obra que eu cito aqui nessa apresentação né não li na sua integralidade né eu li algumas passagens sobretudo aquelas em que ele faz comentário né ao papel do Abelardo nessa teologia penitencial né nesse contexto da teologia penitencial e nessas passagens não não encontrei nada né precisaria voltar também a obra do ancião né para ver se lá também encontraria outros elementos que nos dessem um pouco mais de condições de explorar essa questão né mas eu acho que é isso acho que tem uma série de textos aí né que nós precisaríamos consultar para tentar responder um pouco mais um pouco melhor né porque a partir dos textos do próprio Abelardo acho que de fato a gente não tem condições de responder né obrigado boa tarde Pedro tudo bem boa tarde tudo bom obrigado lembra prazer revê-lo ver bem né parabéns pela sua apresentação né pra quem não sabe eu estudei na mesma instituição que o Pedro depois ele seguiu carreira pra outro canto e eu continuo eu moro no Vale hoje moro em Pinda e cumprimentar todos os presentes de modo especial para o senhor Carlos para o senhor Luiz aqui eu tenho seguido os dias obrigado pelos convites você me fez aqui pensar um pouco sobre a revisão que a igreja católica fez adintra sobre o condicionamento a exegética a definição do próprio sacramento da penitência e ainda nós temos hoje em dia algumas práticas de tarifação que são muito críticas por exemplo a missa gregoriana que um sacerdote pode cobrar dois mil três mil reais para rezar um mês por uma intenção específica não podendo ter outra intenção na missa é uma forma ainda de de prática medieval e esse dinheiro é acumulado ao sacerdote e não a comunidade ou alguma alguma obra específica é há dois autores que que reviram ultimamente a só um minuto também reviram ultimamente a dimensão é o é o mais antigo chamado lei de Cristo e agora é fiéis em Cristo e o histórico do livro as questões da penitência tarifária agora quando você começou a apresentar eu não sou leitor da Belardo e fico admirado com a lógica a ética a teologia dele eu comecei a dar uma olhada nos concílios do século 11 e 12 e eu percebi que no concílio de Cens se aponta 19 erros de Belardo um deles é o erro 9 seria que que a Belardo como você disse na sua conferência de Adão não contraímos a culpa somente a pena o concílio acabou condenando a Belardo só o meu título com a minha filha aqui nesse mesmo período eu achei que a primeira pergunta do professor Carlos de Arthur você poderia numa curiosidade também eu estava com um texto lendo hoje aqui do Edsel Pamplona Diebe Pedro Abelardo estimar-se como conceito ético um texto que eu comparei para ler alguma coisa sobre de Pelotas sobre a sua conferência e eu percebi que nesse nesse período nesse século tanto os papos concílios eles focavam muito eles tratavam dos sacramentos mas mais o sacramento do matrimônio o sacramento da peritência tem uma passagem só no terceiro concílio de Latrão e o segundo entre o segundo e o terceiro há então esse concílio de Cens que apontam 19 erros possíveis de Pedro Abelardo você acha que pela sua pesquisa se houve alguma influência por exemplo da você citou a heresia donatista ela é ela é reformulada no século XII ou um pouco antes com os cátaros há uma uma ligação direta com com essa heresia e eu percebo nessa revisão por isso que eu fiz menção a dois teólogos da teologia moral porque a igreja hoje reconhece muito do que você disse aonde amor tudo é permitido no final da vida seremos julgados pelo amor o amor é o ditame é o ápice em Mateus 25 por exemplo do juízo final toda vez que eu alimentei dei água acolhi o peregrino visitei o preso ele é o critério para a salvação do fiel e me parece que Abelardo já entendia isso com muita proeminência no século XII sem conhecer profundamente os demais autores que tratam do sacramento da reconciliação ou da penitência enfim a minha pergunta é sobre a heresia cátara e se você consegue fazer esse paralelo com os nossos dias na reformulação de como a igreja católica instituição ela pensa o sacramento da reconciliação obrigado pela oportunidade parabéns pela exposição novamente prazer em rever obrigado Rodrigo a satisfação é toda minha inicialmente eu não não lhe reconheci mas agora sim me lembro bem de vocês estudamos juntos somos aí praticamente conterrâneos né da região do Vale do Paraíba no estado de São Paulo e uma satisfação enorme revê-lo obrigado pela questão Rodrigo e sim eu penso que Abelardo de alguma forma antecipou algumas compreensões que hoje estão consolidadas dentro da igreja católica como por exemplo essa questão da intenção se refere ao pecado a intenção como um elemento fundamental muito embora o Abelardo digamos assim radicalizou ele colocou a intenção como critério único e acho que isso até hoje a igreja não aceita a intenção não é o critério único para definição do pecado há outros elementos além da intenção e o Abelardo radicaliza nesse sentido e aí acho que até hoje a compreensão do Abelardo não é aceita nesse sentido nesse aspecto não só nisso mas em outros elementos também é claro o Abelardo as concepções do Abelardo não foram tomadas como digamos assim como referência para o catolicismo seja catolicismo da sua época seja para o catolicismo atual e o Abelardo não só estabelece a intenção como critério único como ele faz também já na sua época uma crítica muito dura àqueles bispos sobretudo mas isso poderia ser estendido a todo clero que não estando ligado de fato a Pedro pela virtude não é nem pela virtude uma vez não estando ligado a Pedro porque exercem o seu episcopado apenas com a intenção de obter ou de auferir algum lucro alguma vantagem esses que de fato não estão ligados pela caridade a Pedro esses não podem portanto perdoar os pecados é uma crítica que o Abelardo faz no texto da ética aos bispos de que aqueles que não estão ligados pela caridade a Pedro mesmo que sobre eles tenham sido impostas as mãos ou seja mesmo que eles tenham sido consagrados ainda assim eles não estão como é que eu diria não estão ligados a Pedro e portanto não poderiam perdoar os pecados todos os seus atos portanto estariam invalidados então acho que nisso também o Abelardo antecipou os tempos nisso ele também é precursor nessa crítica mas convém dizer também que ele não é o único acho que há todo um como é que a gente pode dizer todo um processo histórico de tantos outros no século XII provavelmente Abelardo seja o maior crítico com relação à prática sacramental da penitência sobretudo a prática simoníaca mas ele não é o único crítico certamente ao longo de todo esse processo e nem tem um pouco portanto devemos só a ele todas essas mudanças que ocorreram e agora com relação as heresias e aí sobretudo com relação a essa heresia que você apontou sim o concílio de Sander condenou uma série de teses da ética do Abelardo da ética e da teologia do Abelardo tanto é que o texto da ética do Abelardo não circulou praticamente durante o século XII porque foi condenado foi condenado acho que primeiro em sua ação e depois em Sander acho que o concílio de Sander de 1140 se não estou enganado o primeiro foi em sua ação que já sofreu as obras do Abelardo já sofreram uma condenação e depois novamente condenadas no concílio de Sander em 1140 e desculpe e a condenação das teses do Abelardo trouxe como consequência inevitável o fato de que o seu pensamento praticamente com algumas poucas exceções praticamente não tem como é que nós diríamos sucessor você não vê um Abelardiano digamos assim no século a não ser o autor do Policráticos o João de Salisbury que é de certo modo um Abelardiano mas não é visto assim como um fiel discípulo do Abelardo no sentido filosófico do termo alguém que teria dado continuidade você não tem uma escola Abelardiano por assim dizer como você tem quando se fala de Agostinho quando se fala de Tomás de Aquino você tem uma série ou mesmo quando se fala de Donos Escolto de Guilherme de Oca desses autores você tem aí uma série de discípulos digamos assim você tem uma escola fundada em termos filosóficos em torno dessas figuras já em torno do Abelardo praticamente você não tem com exceção como eu disse do autor do Policráticos você não tem essa sequência de discussão acerca das teses fundamentais do pensamento do Abelardo justamente por conta desses concílios que condenaram uma série de teses tanto da esfera teológica sobretudo da esfera teológica mas que tem implicações também de ordem ética e até mesmo teses de ordem lógico teológica como por exemplo a questão da da trindade que é uma das teses também condenadas em um dos concílios não me lembro agora se no de Sã mesmo a concepção que Abelardo tem acerca da trindade então isso tudo e aí é claro entra os problemas lógicos do nominalismo ou do tipo de nominalismo que Abelardo defende que tem implicações portanto de cunho teológico e que receberam a condenação que foram condenadas também em resumo então acho que se Abelardo não teve uma escola em boa parte por conta dessas condenações que as suas obras sofreram as teses as teses fundamentais do pensamento abelardiano foram contestadas já na época do Abelardo em vida mesmo pedi permissão para fazer um concerto que faz tempo que eu não frequento o grupo e a autora que eu citei está presente me desculpa não sei se pronunciei o nome dela direito Excel mas foi o seu livro que eu estava lendo durante o dia de hoje para poder se localizar para entrar sopetão para poder ter uma uma ideia porque é uma não faz parte do pedido de escola acho que a conexão sua conexão está um pouco falhando Rodrigo acho que agora melhorou mas a gente conseguiu ouvir a sua sua referência a comentadora Edson bom eu transmito não sei se você viu Pedro no chat vários parabéns a sua conferência do Moacir do Leandro do do Willis do o Antônio aqui é o nosso amigo Pelayo Agostiniano do Rodrigo Lima professor Carlos Arthur deve se recordar do Rodrigo Lima ele já saiu da reunião quando ele era graduando na PUC hoje ele está fazendo mestrado na USP com o João Virgílio e o João Marcos também o parabenizou Pedro eu sou muito grato a todos vocês a toda essa a esses comentários generosos né eu atribuo todos a generosidade de quem os fez mas eu sou muito grato com certeza e e se você me permite Luiz Marcos quando eu pensei em trazer esse tema como eu disse ele é um desdobramento da pesquisa que eu venho trabalhando desde o mestrado praticamente mas assim a minha intenção era também de mostrar de que modo primeiro de que modo que eu estou lendo a ética ou pelo menos algumas questões éticas no Abelardo e aí mostrar que eu estou lendo essas questões éticas em paralelo por assim dizer ou pelo menos pensando em paralelo com as questões históricos sociais e quando eu me refiro às questões históricos sociais estou me referindo sobretudo à prática penitencial do século XII e pensando também as questões éticas em paralelo por assim dizer com as questões teológicas até porque o próprio universo conceitual o contexto em que Abelardo está pensando escrevendo é o contexto também teológico não dá para fugir disso não dá para ignorar também essa dimensão e eu sei que a leitura do texto para e passo eu sei que o trabalho com o texto filosófico ele é fundamental não resta dúvida mas eu penso que também é importante trazer essas discussões que o texto apresenta na relação com o contexto em que ele foi escrito pensar o texto também na relação com o contexto e isso no sentido de fazer com que a gente possa perceber de fato as críticas que o autor está fazendo ainda que ele não enderece diretamente ainda que ele não diga diretamente a quem está endereçando as críticas mas perceber isso na medida em que a gente toma um pouco do contexto para pensar o texto também era esse um pouco o propósito dessa apresentação Pedro seu CNT eu acho que essa uma perspectiva não só interessante mas absolutamente necessária no seguinte sentido muitas vezes a gente transforma os personagens da história da filosofia em silogismos ambulantes esses homens só pensavam não, não eles estão inseridos num mundo e o que eles estão dizendo não caiu do céu isso está ligado a todo um contexto e a gente muitas vezes não percebe tudo que eles estão dizendo porque a gente não tem mais presente esse contexto em que eles estão escrevendo ou falando eu acho que é uma perspectiva absolutamente necessária para você ter uma percepção mais concreta do pensamento desses homens não seja Velardo Tomás de Aquino ou Descartes ou Hegel seja quem for não preciso ver que aquilo que está sendo dito por exemplo como você mostrou hoje há uma conexão entre essa concepção da penitência como alguma coisa quase que mecânica e a perspectiva do Abelardo ele não está falando isso gratuitamente o recado tem direção a mesma vez muito obrigado pela sua contribuição eu é que agradeço professor eu fico muito feliz com a possibilidade de trazer essa modesta contribuição dizer que fiz também com as contribuições de todos os demais colegas com a oportunidade de me encontrar novamente ainda que de forma virtual mas tão queridas e tão caras é uma satisfação muito grande para mim uma alegria muito grande inclusive a a realização dessas nossas reuniões por internet isso tem a vantagem de que quem está lá no Amazonas ou no Arroio do Churi pode participar é um efeito colateral bom da pandemia pelo menos uma coisa boa com certeza com certeza se fosse para que o evento se o evento fosse realizado de forma presencial seria impossível nesse momento pelo menos eu só poderia me deslocar no período de férias para São Paulo para participar então é um efeito colateral benéfico sim a pandemia teve esse efeito colateral que contribuiu para essas possibilidades de reencontro e de partilha das pesquisas das leituras que estamos fazendo das reflexões por mais modestas que sejam como eu considero a minha acho que é bastante modesta bastante não vou dizer incipiente porque ela já tem uma trajetória mas é uma contribuição modesta certamente mas só seria possível nesse momento por meio remoto mesmo presencialmente eu não teria como fazê-lo certamente é uma nobre contribuição Pedro eu agradeço e muito oportunas também as observações por assim dizer de métodos que você compartilhou conosco agora no final é notável como é profusa essa abordagem também contextualista que você realiza de Abelardo e observações complementadas pelo nosso mestre Carlos Arthur bom eu acho que nós podemos nos encaminhar para o encerramento então eu agradeço mais uma vez Pedro pela pela tarde de hoje tão rica que você nos proporcionou agradeço a todos os presentes e eu aproveito para relembrar para quem já sabe para quem está tendo notícia agora para divulgar que daqui 15 dias no dia 8 de abril nós teremos a conferência do nosso amigo medievalista Arthur Clique de Lima está aqui presente conosco professor da Universidade Federal de Lavras que me parece que vai nos falar sobre um filósofo árabe pouco estudado entre nós que é o Al-Kind bom acho que podemos ficar por aqui então até a próxima e um grande abraço vamos a ver o Al-Kind o Al-Kind o Al-Kind